Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal Filopolíticos. Eu sou o professor Sido. Quero primeiramente agradecer as últimas inscrições. Já passamos de 711, estamos agora com 713 inscritos no canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu joinha, vai aí colaborando, contribuindo aqui com o canal para que esse canal possa ganhar um alcance maior. Esse é um canal de esquerda, é um canal contra o fascismo, é um canal em defesa da candidatura do presidente Lula, da volta do presidente Lula, Lula 2022. Então, se você também defende essa causa, defende a volta de mais democracia no nosso país, se você defende essa causa, então você está no lugar certo. Este é o canal Filopolíticos, canal de esquerda, se inscreva, dê aí o seu joinha, que você vai estar ajudando, então, aqui o canal. Hoje é dia 10 de agosto, terça-feira, e nós tivemos aí um acontecimento pela manhã, né, em Brasília, que todos vocês com certeza já estão sabendo, né, que é o desfile dos tanques de guerra, lá pelas ruas de Brasília, diante da Câmara Federal, do Senado Federal também, junto lá, o presidente da República aplaudindo, né, saudando todo aquele aparato que estava ali, aquele cenário de guerra sendo apresentado ali, né, numa demonstração de força, de poder, para dizer assim, olha, aqui, para todo o país, nós temos, então, a força, a força da guerra, nós temos aqui o poder, o poder da grande arma de fogo, então, não mexa conosco, não mexa conosco, se mexer conosco, vocês vão ver, vocês vão ter, e aqui está a demonstração, é isso que o Bolsonaro quis apresentar para todo mundo, para que todo mundo veja, e de modo especial, o próprio Congresso, né, que pudesse ver tudo aquilo dali e pudesse, assim, sentir um pouco de medo, isso porque lá no Congresso está em pauta de votação o projeto, o projeto de lei, tá, que coloca o tal do voto impresso, né, isso que o Bolsonaro, ele vem com unhas e dentes, né, defendendo a volta desse, desse voto impresso, e ele vem, assim, então, com tudo isso, tentando amedrontar os deputados e os senadores, porque já se sabe que esse projeto, ele pode ser derrotado, né, ele já foi derrotado numa comissão, mas o Lira pegou e colocou para poder ser votado, né, em plenário, para que todos, né, deputados possam, então, votar, e já se sabe, já se tem conhecimento de que esse projeto, com certeza, ele será derrotado, e que ele também não tem chances, por exemplo, de passar no Senado. E, com isso, então, o Bolsonaro, né, ele, ele, ele vem tendo, ele vem sofrendo muitas perdas, né, e isso já é demonstrado, inclusive, nas pesquisas, nas pesquisas eleitorais para 2022, né, aonde, no cenário, inclusive, de disputa com o presidente Lula, né, ele já perderia, né, correndo o risco já de que ele poderá perder, por exemplo, essas eleições já no primeiro turno, tá, então, com isso, ele vem ficando, assim, muito nervoso, né, se esperneando devido a esse tipo de enfraquecimento que ele vem sofrendo, né, por esses dias. E aí, com relação a essa questão do voto impresso, né, que ele vem insistindo, que ele vem batendo firme, ele começou com a queda de braço com o ministro do Supremo Tribunal Federal, e que também é o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Barroso, né, aonde o Barroso vem demonstrando, né, assim, a importância, por exemplo, do voto eletrônico, a segurança que se tem, por exemplo, com o voto eletrônico, e que o Bolsonaro tem feito esse tipo de acusação de que o voto eletrônico, ele não é seguro, e que houve fraude, inclusive, até na eleição de 2018, aonde ele mesmo foi eleito por esse voto eletrônico. E que foi, assim, solicitado para ele, o próprio Supremo solicitou para o presidente de que ele apresentasse provas, provas que, de repente, demonstrasse mesmo que as urnas eletrônicas, elas não são seguras. Fato que, até hoje, isso não aconteceu, e ele não consegue trazer à baila, por exemplo, a tal das provas. E com isso, então, ele tem sofrido muito desgaste, né, isso tem sido, assim, caracterizado como mentiras, e que é de praxe, né, que nós já sabemos, assim, o quanto que esse presidente, a mentira, o quanto que faz parte, até da sua própria eleição, né, esse presidente era uma fraude mesmo, né, que está aí comandando o nosso país, e isso tem deixado, assim, muito desgastado, politicamente, e ele não tem encontrado, assim, um outro mecanismo, um outro caminho para poder superar isso tudo. E ainda o que resta para ele, né, são as forças armadas, né, que a gente já sabe que, inclusive, o seu governo tem uma grande quantidade, por exemplo, de militares, né, que ele colocou aí no poder, que chega aí em torno de seis mil militares, em torno de seis mil militares que estão aí no poder, e que também alguns são ministros e tudo mais. Então, os militares, de uma certa forma, mesmo se a gente considerar os que sejam da reserva ou os que estão na ativa, mas eles fazem parte, no certo sentido, assim, desse governo, inclusive desde o início, né, do governo Bolsonaro. Então, os militares estão aí, estão com ele. E o Bolsonaro, ele tem dado, assim, muita, muita atenção, né, aos militares, ele tem aumentado, por exemplo, os seus salários, ele tem feito, assim, de tudo, no sentido, assim, de bajular, né, de dar atenção para os militares de um modo geral. E é claro que a gente tem que levar em consideração que essa atenção que Bolsonaro tem dado é para as altas patentes, né, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha e assim por diante. Não é toda a carreira militar. Isso tem causado, também, problemas, né. Pois bem, o que acontece é que o Bolsonaro, ele se agarra nisso daí, porque o tal do golpe, né, eu, num vídeo passado, agora, de notícias de domingo, eu falei sobre essa questão do golpe em curso, e é bom que a gente preste muita atenção nisso, porque esse tipo de tática, por exemplo, que está sendo utilizado agora por Bolsonaro, a gente sabe que isso daí é uma demonstração, é uma demonstração que ele vem fazendo, e é como se ele dissesse para toda a população brasileira, olha, eu posso, de repente, é, junto com os militares, praticar um golpe aqui nesse país, tomar o poder, né, junto com os militares, apesar que eles já estão, mas nós podemos, assim, de repente, praticar um golpe, da mesma forma em algumas ditaduras, inclusive da ditadura militar que nós já tivemos aqui no nosso país. O fechamento do Congresso, o fechamento do STF, que isso é coisa, assim, que ele já vem falando, né, já desde, por exemplo, o início do seu governo, e ele pode, também, assim, ao mesmo tempo, convocar, né, convocar aí os seus apoiadores, os seus apoiadores que a gente sabe que tem um número razoável, por exemplo, de apoiadores bolsonaristas, né, que vão para as ruas, essa coisa toda, que são pessoas agressivas, né, que são pessoas violentas, que muitas delas, inclusive, têm uso de armas, né, uso de armas. A gente já tem presenciado, também, visto, por exemplo, essas práticas de violência, assim, em diversos momentos, uma prática de violência que acontece, inclusive, até contra a esquerda. Nas redes sociais, isso é muito comum, essa prática dessa violência. Então, é o que faz parte, por exemplo, desse desgoverno. Eu, não sei, eu, particularmente, eu me preocupo muito com uma situação como essa, da possibilidade de a gente ter algo, assim, terrível, muito complicado, aqui no nosso país, até o momento em que nós vamos chegar a 2022. A radicalização, essa radicalização negativa, né, que existe um termo, assim, radicalização positiva, mas essa radicalização negativa do ódio, da agressividade, né, de partir para o uso da força. Isso não é impossível de acontecer no nosso país, infelizmente. Isso não é impossível. Eu penso, assim, que na hora que o Bolsonaro, o momento que ele perceber, que ele vê, que ele já não tem nenhum meio, né, que ele se sentir totalmente encurralado, como ele vem sendo, agora, encurralado nesse momento, ele pode, sim, usar essas forças, usar esse poder, tá, contra as instituições, de um modo geral, e também contra a população brasileira. Esse é o recado que eu queria passar aqui para vocês, inclusive, até o meu ponto de vista, como é que eu estou vendo toda essa situação. Nós temos que ficar, assim, muito alertas, muito em alertas, tá, porque isso que aconteceu hoje pela manhã em Brasília não é uma coisa muito simples e muito boba, não, tá? Nós temos que tomar muito cuidado com o inimigo. O inimigo, ele é perigosíssimo. Obrigado pela atenção de todos e todas vocês e até a próxima vez.